Capítulo 17 Direcione sua atenção Tudo na vida é o estudo da atenção. Sua vida segue para onde sua atenção se volta. Dido Krishnamurti Atenção focada é a chave para o alto desempenho. A atração da distração, a sedução das interrupções eletrônicas e de outros tipos, leva à concentração difusa, à mente errante, à falta de foco e, em última instância, ao fracasso. Uma pesquisa recente comprovou que responder rapidamente a e-mails, telefonemas e mensagens instantâneas exerce um efeito negativo em seu cérebro, reduzindo sua capacidade de atenção e dificultando ou até impossibilitando as tarefas das quais dependem seu futuro e seu sucesso. Desenvolvendo um vício Quando você checa o e-mail assim que acorda ou responde à vibração ou algum som que indique um novo e-mail ou uma nova mensagem de texto, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina. Essa dose lhe proporciona uma sensação agradável, estimula sua curiosidade e faz você responder à mensagem de imediato. Por um instante você esquece tudo o que está fazendo e volta sua atenção para a nova mensagem. O som do e-mail ou mensagem recebida aciona uma reação do tipo, o que eu ganhei? Com isso, você para imediatamente de trabalhar para descobrir qual é seu prêmio. Quando você começa o dia com algumas doses de dopamina propiciadas por e-mails ou mensagens de bate-papo, acaba tendo enorme dificuldade durante o resto do dia para prestar atenção em suas tarefas importantes. A ilusão da multitarefa Algumas pessoas acreditam que podem realizar várias tarefas ao mesmo tempo, alternando-se entre elas e os e-mails. Mas a verdade é que elas só se concentram em uma coisa de cada vez. Na verdade, elas estão apenas alternando as tarefas. Ou seja, estão indo e voltando com sua atenção, como se estivessem movimentando uma lanterna para iluminar vários objetos, um de cada vez. Após interromper sua tarefa para acessar a internet, você leva cerca de 17 minutos para transferir sua atenção total de volta à tarefa anterior e continuar trabalhando. É por isso que atualmente cada vez mais pessoas trabalham o dia inteiro, parando a todo o momento para ler e-mails e mensagens, mas no fim das contas, concluem bem menos tarefas. Além disso, elas também cometem mais erros. As soluções comprovadas As soluções a seguir são simples e estão sendo adotadas pelas pessoas mais produtivas em todos os ramos. Primeiro, pare de verificar o e-mail logo pela manhã. Com isso, você não acionará o vício em dopamina ao longo de todo o dia. Mantenha seus dispositivos eletrônicos desligados. Em segundo lugar, se você precisa verificar seu e-mail por qualquer razão, entre e saia rapidamente. Depois, volte a trabalhar. Desligue o som do computador e coloque o telefone para vibrar. Elimine os estímulos que desencadeiam o fluxo de dopamina e leva a interrupções contínuas. Por fim, verifique o e-mail apenas duas vezes por dia. Pode ser uma vez antes do almoço e outra vez depois, por exemplo, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Em seguida, feche o programa. Forneça um número de telefone pelo qual você possa ser contatado em caso de emergência. Sempre que for entrar numa reunião, siga o mesmo protocolo e deixe os dispositivos eletrônicos desligados. Não seja indelicado com os colegas com quem você está reunido. Pegue o laptop ou o celular apenas caso precise mostrar algo a eles. Concentre toda a sua atenção nas pessoas ao seu redor. Aplique essa regra também em casa, com sua família. Dobre sua produtividade. Para dobrar sua produtividade, siga as seguintes instruções. Primeiro, planeje cada dia. Selecione a tarefa mais importante e difícil e comece a trabalhar nela antes de fazer qualquer outra coisa. Segundo, trabalhe sem parar por 90 minutos, sem se deixar distrair. Em seguida, faça uma pausa de 15 minutos. Terceiro, trabalhe mais 90 minutos, sem interrupções. Por fim, após as 3 horas de trabalho contínuo, você pode se recompensar com uma dose de dopamina, verificando seu e-mail e as mensagens no celular. Ao desenvolver o hábito de trabalhar por 3 horas consecutivas, em tarefas importantes todas as manhãs, você não apenas dobra sua produtividade, como interrompe o hábito de verificar o e-mail o dia todo, e ainda por cima, recupera o controle total de sua vida. Para aumentar a produtividade 1. Mantenha em mente seus objetivos para alcançar o sucesso e ser altamente produtivo. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte a si mesmo, isso vai me ajudar a atingir uma das minhas metas mais importantes, ou não passa de uma distração? 2. Recuse-se a se tornar escravo dos sons e toques que o distraem e o impedem de completar as tarefas que podem fazer a diferença em sua vida. Deixe todos os seus dispositivos eletrônicos desligados quando precisar se concentrar em algo.